Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da XP, da Operação Instituição Financeira, inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo a estrutura clássica para cartões, seguros e por aí vai, a gente está falando disso há algum tempo já, não é uma novidade para ninguém, o vídeo passado eu fui rever ali, os passarinhos estão simplesmente ensandecidos, hoje não tem passarinho, sinto muito a todos que ficaram decepcionados com isso. O vídeo do terceiro trimestre de 2022, da XP, tem muita relevância para a compreensão do ativo, uma vez que as análises feitas aqui são complementares e acabam acompanhando a tese à medida que a gente vai tendo análise após análise. A estrutura acionária na tela, só para informação. Na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, um leve aumento no preço, muito espaço para evolução ainda, tem interesse em aumento da posição dependendo da dinâmica do portfólio. A gente ainda tem outros ativos ali que chamam mais atenção nesse momento e que acabam estimulando algum nível de disponibilidade de capital para justamente poder avançar mais agressivamente. Aqui é um pouco mais tranquilo com relação à alocação, vejo o tempo para a gente poder alocar aqui quando for o caso. Sem encher linguiça, a gente tem um cenário de inflexão do macro, que apesar da continuidade da histeria coletiva, deve trazer a redução do risco percebido eventualmente, e com isso a volta à alocação mais forte no core da operação aqui. Certo? Fundo de investimento, renda variável e por aí vai. Aqui a gente vê a resiliência da operação, além da continuidade do ganho pela diversificação da mesma, que como visto na tela, reduz a dependência do core. Aí um histórico desde 2021. Finalização do ano com conquista dos guidance estabelecidos. Não é relevante em geral, mas nesse momento pressionado mostra resiliência. Especialmente a parte do SG&A, despesas gerais com vendas e administrativas. Algo que mostra justamente, tem relevância maior justamente a capacidade de controle de custos nesse tipo de momento. Além disso, a gente tem a abertura das estratégias, da estratégia da operação com fatores relevantes, como ganho de market share em indivíduos, 66 basis points, e novas verticais já representando 17,5% do faturamento. Aí para o pause. Passando ao do diligence, a gente vê ativos totais com crescimento de 4% versus o trimestre anterior. Então, algum aumento, o que é impressionante nesse momento. Está a 19% versus o mesmo período do ano passado. A captação, obviamente, com dificuldades. Ainda positiva, mas claramente indicativa do momento pressionado. Está com queda versus períodos que já vinham de bases fracas ali, ano contra ano e trimestre contra trimestre. Não vejo perenidade nisso, não vejo a continuidade disso por muito tempo, mas sim em um momento pontualmente negativo. Então, nada que preocupe a tese de investimento, só algo que a gente tem que aguentar por algum tempo ainda. Clientes ativos com crescimento de 3% versus o trimestre anterior, 17% versus o mesmo período do ano passado. Operação basicamente engatilhada para forte evolução, uma vez que a gente tenha a redução da percepção de risco pelo mercado. Mas ainda atuando para restringir danos desse momento pressionado e conseguindo com sucesso. O resultado da operação financeira vem com leve piora versus o trimestre anterior. A abertura da receita bruta para dar um pouco mais de cor aí na tela, com cada um dos pontos das várias vertentes, separadinho ali do lado direito com participação percentual do total. Na sequência, a abertura do varejo com percentual da receita bruta para melhor visão da evolução de cada parte. O core, o cerne aqui da operação, é aquele com retângulo pontilhado vermelhinho. As novas verticais abaixo, excetuando ali a linha outros, que não tem abertura ainda, mas tem algumas ali que podem virar novas verticais também. A receita líquida com queda de 2% versus o trimestre anterior, aumento de 27% versus o mesmo período do ano passado. O lucro líquido com queda de 4% versus o período anterior, um aumento de 33% versus o mesmo período do ano passado. All and all, tudo considerado bem alinhado o resultado. Está mirando para a retomada ainda, com espaço violento para melhoria, mas a gente tem o momento pressionado e a operação reagindo muito bem. A minha posição está aqui do lado, está a posição da modal mais convertida para XP. Está tudo explicado nas análises anteriores. Basicamente, a XP comprou a modal mais pagando com troca de ações e a gente acabou virando sócio da XP como consequência. Finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, está aqui embaixo na descrição, para ter a base do que foi dito aqui. Vejo o ativo como descontado. Acho positivo a gestão ter clareza da saída daquele momento de Netflix, mais crescimento e foco só em crescimento, não interessa quanto custe agora, fazendo um trabalho de controle de custos e gastos e por aí vai. Acho interessante. O restante da operação vai se revigorar com a redução do risco percebido, o que é mais do que é natural, o mérito para a gestão pela resiliência presente nos resultados até o momento. Está aí a expansão das novas verticais, que foi uma ideia bem inteligente para justamente reduzir o risco por concentração na parte que eles operam muito bem, mas que é uma parte que acaba ficando muito refém a intempéries do mercado financeiro. Tem interesse em aumentar a posição, mas como dito, dependendo da dinâmica do portfólio. Está aí dúvida? Dúvida ou não estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã para mais análises. Valeu, galera, beijão!